Gente, conforme prometido, hoje nós vamos de pizza, hein? Que tal? Olha, eu selecionei 10 pizzas entre as mais pedidas lá na Veridiana do meu amigo Roberto Loscalzo. Gosto muito da Veridiana, eu gosto muito de várias pizzarias, mas a Veridiana atualmente é onde eu mais vou. Então eu selecionei 10 pizzas para vocês e as suas amonizações, que é minha indicação pessoal. Você pode depois fazer outros testes também. Vamos lá, mas antes, porém, pediria a você que chegou agora, dê um like, dê um like para a gente, porque nos ajuda, ajuda aí o canal. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, você aciona essa sineta aí, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E você também pode compartilhar com os seus amigos, porque vai ajudar a difundir a cultura do vinho. Bom, eu sou louco por pizza em todo lugar que eu vou, tô sempre testando, é pizza e sorvete, eu tô sempre testando. E agora, recentemente, antes dessa pandemia, eu tive em janeiro, na Itália, e um dos lugares que eu fui foi Firenze. Eu não sei se você sabe, mas o famoso guia Gamber Oroço, que pontua os vinhos, os melhores vinhos italianos, eles agora têm também uma sessão de pizzas, imagina só. E eles então selecionam algumas das melhores pizzarias. E em Firenze, tinha o Lefoli, Lefoli de Romualdo, que era, tava entre as cinco melhores pizzas da Itália, gente. Você pode imaginar? Eu estive lá, e como sou louco por alite, a pizza de alite deles era só molho de tomate e alite. Mas eu gosto com umas manchas de mozzarela. Chamei a moça, que nos atendia, que por uma coincidência, era uma brasileira, olha que legal. E pedi pra ela, será que você consegue ele fazer um alite com uns pingos de mozzarela? Claro que eu consigo e tal. E trouxe uma maravilha, eu tomei, comi a pizza tomando um vinho da Occhi Pint. Eu gravei um vídeo na ocasião. Dá uma olhada, que espetáculo! Tô aqui na Itália, e tô em Firenze. Eu sei que não é a terra da pizza, acontece que eu sou louco por pizza, e a pizza tá bombando na Itália. Pra vocês terem uma ideia, o Gamber Oroço, que é a bíblia dos vinhos na Itália, agora tá pontuando pizzas também. Sabia disso? E eu tô aqui no Fuli de Romualdo, que é um dos cinco melhores pontuados de pizza em toda a Itália. E ele fica aqui em Firenze. E eu vim aqui, sabe como é que é? A pizza pra mim é alite. Dá uma olhada nisso aqui, que espetáculo! Então, o que eu pedi? Eu pedi pra acompanhar um branco siciliano natural, tá certo? De muita extração, as cascas ficam ali fermentando. É quase um laranja, longa fermentação, de albelo e zibibo. São duas uvas com muita estrutura e muita acidez, que vão encarar toda essa força que existe do alite. O tomate que pede acidez e toda essa estrutura vai combater o salgado. Vai ficar uma coisa maravilhosa. Por isso que você tem que ter sempre um branco com muita acidez, pra encarar uma bela pizza de alite. Tá certo? Pizza é com vinho. Saúde! Nada mal, né gente? É brincadeira. Você viu a textura? Eu gosto muito dessas pizzas individuais. Bom, aqui no Brasil, eu não sei se encontra esse Okpint. Já teve, mas atualmente acho que não tem. Eu queria indicar pra você um outro vinho excepcional, que ficaria muito bom com uma pizza dessa, que é o Didi Bianco Trebiano, da Toscano. Um IGT 2018, do Antony e Dana da Fatoria Parri. Um vinhaço natural, ele é vinificado com as cascas, é um tipo laranja. Custa R$109,00 na Wines For You. É um vinhaço que vai ficar espetacular com uma pizza dessa. Bom, eu nem contei a de alite, que fica de brinde pra vocês. Gostou dessa, não? Eu, antes de entrar nas outras pizzas, eu queria comentar que durante muitos anos eu fiz uma confraria com clientes na pizzaria Primo Basílico, que eu também sou amigo deles. E durante alguns anos a gente, toda semana, testava várias pizzas com vários vinhos. E a lição que eu tirei dessa experiência foi muito interessante, porque, em primeiro lugar, uma coisa que poucos pensam é no vinho branco. E, normalmente, o vinho branco surpreende muito mais que os tintos nas harmonizações com as pizzas, por conta da sua acidez. A segunda coisa que ficou clara nisso, é que os clientes ficam sempre bem com quase todas as pizzas. É uma coisa impressionante. Assim como também os vinhos de gamé, aqueles vinhos tipo bojolet, que são frutados, leves e frescos. E a outra surpresa foram os rosés. O rosé é um grande coringa em pizza. E em todas elas, quando a gente punha o que gostou mais, o que ficou em segundo e tal, o rosé era unânime na segunda colocação. Não é fenomenal isso? Então, anote pra você e depois você vai fazendo as suas experiências. Bom, a mozzarella é a campeã de todas as pizzas, né? Todo mundo sempre pede. Mozzarella sobre molho de tomate fresco, não tem segredo. E o vinho pra mozzarella, pode ter certeza, é um vinho branco, ácido. A gordura do queijo gordo, amonizado com a acidez de um bom vinho branco. Eu gosto muito de Pinot Grigio, mas não é muito comum se encontrar Pinot Grigio em pizzarias. Mas se encontra sempre o Sauvignon Blanc. E Sauvignon Blanc é um vinho branco com ótima acidez, que vai ficar muito bom. Eu tô sugerindo pra vocês, o Quereu Sauvignon Blanc chileno, que você encontra na Premium Wines, por 68 reais. E é um vinho que não machuca o bolso, de muita tipicidade, não passa por madeira. É fenomenal. Bom, a outra pizza é a calabresa, né? Outra campeã de vendas, linguiça calabresa. O Roberto faz calabresa artesanal, de belíssima qualidade, com fatias de cebola, sobre molho de tomate. A minha sugestão, no caso da calabresa, é um tinto com mais potência. Pode até ser um Cabernet Sauvignon. Às vezes é um pouco demais, mas o Cabernet Sauvignon sempre tem uma variedade boa nas pizzarias. No caso de uma calabresa ser muito picante, você deve procurar mais frescor. Frescor significa acidez. Você vai acabar caindo num quiante, né? Bom, pra falar de Cabernet, eu vou sugerir a você um dos vinhos de melhor relação, qualidade e preço que eu conheço, que é o brasileiro Aurora Varietal Cabernet Sauvignon. Sabe a quanto você encontra no Bebidas do Sul? A R$ 27,18, gente. Que tal? Experimente e depois me conta. Outra pizza que faz muito sucesso é a de atum, né? Atum com cebola, às vezes tem alcaparra, molho de tomate fresco também. E aqui a minha dica é o rosê. Faça essa experiência. O rosê sem excesso de frutado, sem residual de açúcar e sem amargor. Esse é o desafio do rosê. O rosê tem que ter uma estrutura quase de tinto, com frescor do branco, sem amargor e sem adocicado. Aí ele fica perfeito com atum por aquela textura e aquele sabor. Eu tô sugerindo pra vocês outra pechincha que você encontra na 20, que é o rosê do Rete Baniê, que é Sirrá, Sansô e Grenache, lá do Languedoc. Tá saindo por R$ 74,05, gente. Sensacional. Bom, uma pizza que não me agrada, mas que agrada todas as crianças e quase todas as mulheres que eu conheço, é a catupiry. Queijo catupiry sobre molho de tomates frescos. O que que você vai fazer? A pastosidade do catupiry, que gruda na nossa língua e a sua densidade, pede um vinho denso, mas com boa acidez e estrutura. Tem que ser um branco pra não passar por cima dessa delicadeza de sabor do catupiry, que a gente não pode esquecer. É um queijo, não é? Então, sugiro um chardonnay. E a minha dica aqui vai pro Valdiviezo Chardonnay, que você encontra na Havan, por R$ 87,00. Ele tem 13,5 de álcool e 3 meses de barrica. É um vinho que vai encarar muito legal uma pizza de catupiry. A portuguesa. A portuguesa é outra campeoníssima, né? Lá na Viridiana chama Napoli em Lisbona. Vem o presunto, cebola, ovos cozidos, azeitonas pretas, mozzarela. Bom, eu vou dar uma dica de um vinho especial que eu guardo no coração de um grande amigo, um produtor biodinâmico lá da região do vinho verde, que é o vinhão do Afros. Com acidez e elegância, ele, olha, é uma homenagem a essa pizza, né? Leva o nome de portuguesa. E o vinhão que o Afros faz, que o Vasco Croft faz, não tem aquele excesso de rusticidade que normalmente os vinhos verdes tinto apresentam. O dele é muito elegante, mais delicado, e que merece um dia você conhecer e experimentar com uma portuguesa. Você encontra o vinhão do Afros na Wine Lovers. Tá custando 205 reais no site do importador. Bom, outra pizza sensacional é a pizza zucchini, abobrinha. Quem é que não gosta, né? Eu adoro a pizza de abobrinha. E lá no Roberto, eles fazem zucchini chips de abobrinha com alho, hortelã, molho de tomate e um creme de ricota. Então, a ricota, a hortelã e o sabor da abobrinha, eles vão ser ressaltados com a densidade, o aroma e a estrutura média de um bom Vionier. O Vionier é uma uva que tem uma untuosidade, um frescor e uma diversidade de aromas muito interessante que vai ficar muito bem harmonizado com uma pizza dessa. Eu sugiro a você comprar lá na Havan um dos grandes vinhos que eles importam que é da Lagarde. O Vionier, Vionier Lagarde, 100% Vionier, custa 156 reais. Bom, outra pizza que eu gosto muito é escarola. Escarola refogada com pinoli, tem umas uvas passas aqui e ali, uns pinoli e azeitonas pretas sobre molho de tomate. É uma harmonização que desafia, né? Porque você tem, você tem que ter frescor, tem que ter acidez, tem que ter leveza. é o caso de um gamé aqui. Por quê? Porque essa, esse frescor, essa leveza vão harmonizar com as verduras e os toques da azeitona e uva passa. Você vai ver que vai dar um conjunto muito harmonioso. Poderia também aqui ser o caso de um camené, mas eu prefiro um gamé. Eu estou indicando para vocês um gamé sensacional da Premium Wines que é da Estefania Virron, um bojolé vilagem de 166 e 77 que você encontra na Premium Wines. Um espetáculo de vinho. Bom, uma outra pizza que faz sucesso bastante refinada lá na Viridiana é a pancheta ao mascarpone. Uma pancheta artesanal, queijo mascarpone, pinoli sobre molhos de tomate frescos. Olha que espetáculo. Aqui cai como uma luva um quiante, né? Mas eu vou sugerir logo de cara dois quiantes para você. Que tal? Um mais baratinho e outro um pouco melhor. Os dois são muito bons, mas é que o outro é muito bom. Então, o mais baratinho é o pittine quiante reserva de 156,21 que você encontra na 20 vinhos. É um produtor que eu gosto demais, um vinho meio que do dia a dia para mim lá em casa. E um de um nível superior é o Badia a Coutibuono de 329,78 que tem 90% de sangiovese e 10% de canaiolo. Badia a Coutibuono é um espetáculo, né? E uma pizza dessa merece, hein? Bom, outra pizza muito interessante é a Cablanca, que é queijo de cabra com aspargos, pinoli e molho de tomate. Olha que espetáculo! Essa complexidade de sabores do queijo de cabra e a personalidade do aspargo, eu vou sugerir para você um vinho laranja. Vai ficar um espetáculo, um malvazia Bianca do Facim, com seu perfume e estrutura média, mas com densidade, ele vai ficar um show com esse conjunto de aspargo, pinoli e queijo de cabra. Você tem que experimentar. Esse vinho custa 105 reais no site do produtor, é feito sem nenhuma intervenção, levedura indígena, sem SO2, você vai adorar e vai ver que experiência de harmonização. tem uma outra pizza que vai encerrar aqui a nossa sequência, que é La Campeonissima. O Roberto é uma figura, ele descreve a pizza assim, tomatinhos frescos do Vesúvio, que são os tomates cereja, com parmesão ralado sobre ricota fresca. Olha que espetáculo! É um desafio, né? Porque o tomatinho tem bastante acidez, mas a ricota fresca é muito leve. Então, você não pode ir para um tinto, você precisa ir para um branco. Mas tem que ser um branco que tem estrutura e que tem acidez para harmonizar isso tudo. A minha sugestão é o greco de tufo DOCG do Mastro Berardino. Mastro Berardino é um grande produtor italiano, tradicionalíssimo, ali perto do Vesúvio e por suntosidade e acidez para os tomatinhos, ele, sem atropelar a ricota, vai fazer uma amonização espetacular para você. Esse greco de tufo é um show, custa R$ 262,59 na Mistral. Que tal, gente? Essa foi boa, não? Olha, eu queria lembrar a vocês que a semana que vem vai ter uma sequência de dicas sobre etiqueta no vinho. Gostou dessa, não? Etiqueta no vinho. Muita gente acha que etiqueta é frescura, mas não é verdade. A etiqueta só é frescura quando ela não tem uma razão de ser, quando ela não tem uma aplicabilidade. Aí ela é frescura. Mas, basicamente, toda etiqueta nasceu da praticidade. E a praticidade, também baseada na educação, no respeito ao outro, na convivência social. Eu pensei para vocês, vou pensar para vocês com atenção 10 dicas de etiqueta no vinho que você vai gostar de saber. Então, espero por você sexta que vem, nesse mesmo horário, aqui no meu canal do YouTube. Então, é isso. Se você gostou, dê um like aí que nos ajuda. e inscreva-se, porque se inscrevendo, essa sineta vai ser acionada e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E compartilhe com seus amigos. Vamos difundir a cultura do vinho. Obrigado, gente. Saúde. Olha, uma taça para a refeição, hein? e sai? Ali. E aí Obrigado.